Olá, crianças! Estamos novamente no Responde Bruxa. Olha, nosso canal está crescendo. Gratidão a todos que nos acompanham aqui no Responde Bruxa. Toda segunda-feira, um vídeo novo. Você, a primeira vez que está chegando, quero me apresentar. Meu nome é Tânia Gore e toda segunda-feira sobe um Responde Bruxa diferente. O que é um Responde Bruxa? Responde Bruxa é um espaço, um lugar onde você pode tirar suas dúvidas. Sabe aquela brincadeira dos anos 80? Aqui você pode perguntar tudo o que você queria perguntar e não tinha lugar para responder. É mais ou menos assim que era nos anos 80. Então, aqui é assim. Você deixa nos comentários a sua dúvida. Essa dúvida vai ser colocada aqui no nosso pote. E cada segunda-feira eu vou estar respondendo uma pergunta, duas. Depende do nosso tempo, né? O Responde Bruxa, ele leva mais ou menos assim uns 10 minutinhos, 12 minutinhos para esclarecer suas dúvidas. E se eu não sou pé? Se eu não sou pé, eu vou pedir desculpa porque eu não sei. E a gente vai ver o que é, vai procurar e depois a gente vai conversar. Você já deixou nos comentários a sua dúvida? Não? Então, um minuto. Deixa no comentário a sua dúvida que depois desse intervalo eu vou fazer um sorteio. Vamos sortear. Opa, 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 opa. Nosso pote está crescendo de perguntas também. Vamos ver. Nia. Nia. Pontia. Tenha pontia, Nia. Tudo bom? Eu fui sua aluna e gosto muito do seu trabalho. Ai, gratidão. Continue com os vídeos, são ótimos. Opa, que bom. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre chapa-malas. Qual a sua origem? Para que serve? E qual... E se tem uma forma certa de confeccionar um chapa-malas em relação a marcadores e números de conta? Nia, eu acho que eu já respondi essa pergunta em algum dos vídeos do Responde Bruxa. Mas olha que legal, você não vai acreditar que hoje, para cravar o nosso Responde Bruxa, falei para o Rogério. Rogério, sobe os chapa-malas que eu quero falar um pouco de chapa-malas. E olha que legal, parece marmelada, né? Parece que eu sabia da pergunta antes, mas olha, não sabia. Eu só queria mostrar, né? Olha o que diferente é esse chapa-mala. O chapa-mala, você pode fazer com o material que você quiser. Com cristais. Olha que lindo. Esse daqui é um coral. Você pode fazer com coral. Você pode fazer com contas de prástico. Você pode fazer com semente, ó, esse daqui é com semente de açaí, né? Sementes coloridas. O chapa-mala, ele sempre vai ter 108 peças, né? 108 contas. E a gente vai com tanto. O chapa-mala é um instrumento que não se sabe se ele nasceu no chapão, se ele nasceu no tipé, ou, mas sabe que ele nasceu no oriente. Como um meio de centrar a sua mente. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um mantra, né? Eu vou contando as contas. Mas, Nia, eu vou falar pra você o seguinte. Procura no Responde Pruxa, põe em chapa-mala, que você vai encontrar um Responde Pruxa só. Só de chapa-mala, tá bom? Então, eu vou dar a oportunidade de te ver uma outra pergunta, tá bom? Ó, vou responder mais uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, 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 hum. Muito infantil. Eu quero saber mais sobre os feitiços de consacração de objeto. Ai, que pergunta linda. Existem várias maneiras de se consacrar um objeto mágico, né? Primeiro, vamos entender a palavra consacração. Consacração é tornar sacrato algo. É eu colocar uma sacralidade naquele objeto. Consacração, né? Eu coloco, então, por exemplo, esse pote é um pote de vidro. Até eu fazer um ritual e passar ele por uma consacração. A partir daí, ele não se torna mais um pote de vidro. Ele se torna um pote encantado para fazer os meus feitiços. Eu coloquei uma energia de sacrato neste pote. Então, esta é a intenção de uma consacração. Se eu fiz... Vou pegar o exemplo do chapa-mala lá que eu tava falando com a Nia. Se eu fiz este chapa-mala, na realidade eu não preciso consacrá-lo. Porque o ato de eu fazer esse chapa-mala já tornou ele consacrado. O fato de eu estar facento, eu já pus a minha energia neste chapa-mala. Então, ele já se tornou sacrato. Mas você foi na loja e comprou esse chapa-mala. Como que você vai pegar a sua energia e colocar? Como que você vai tornar esse chapa-mala sacrado? Consacrado. Existem vários, várias, várias maneiras de consacração diferentes. Existe consacração através de pétalas de roça. Existem consacrações através de água do mar, água da cachoeira. Mas se eu gosto de fazer uma consacração através dos quatro elementos. Então, você vai pegar um cristal, um cristal como esse. E você vai deixar o seu objeto neste cristal. Ou então, você pode pegar pétalas de roça, que é o elemento terra. E colocar sobre esse instrumento, esse objeto. Gosto de usar o incenso, traseira, o elemento ar. Para estar colocando a força naquele objeto. Você pode usar o seu perfume pessoal. Você espirra um pouquinho de perfume pessoal no seu objeto. E finalmente, você pode estar usando a vela. A vela, você pode pegar três pincos de vela e colocar no seu objeto mágico. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta muito importante. Mas saiba que assim, essa não é uma única maneira. Existem várias maneiras. Essa é uma das diversas maneiras de você fazer uma consacração. Bom, meu nome é Tênia Cori. Espero que você tenha gostado. Beijos encantados. Até mais! Tênia Cori